Agora, imagine só, você aí, trabalhador, você cidadão que dá um duro danado, que rala para trabalhar, pagar suas dívidas, tem a sua foto colada num cartaz na empresa onde você trabalha e com a seguinte frase, você é o pior funcionário do mês. Parece absurdo, parece brincadeira, mas acredite, isso é verdade, aconteceu, foi numa loja de presentes em Recife, capital do Pernambuco. A trabalhadora ficou tão constrangida, claro, que entrou com uma ação na justiça e ganhou. É isso mesmo, o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília obrigou a empresa que pertence a um grupo de chineses a pagar uma idenização de 3 mil reais por danos morais. E você aí, já passou por uma situação parecida? Ainda está vivendo um problema desse tipo? A gente está aqui para te ajudar, nós vamos discutir o assédio moral agora aqui no estúdio com o juiz do TRT, Danilo Gaspar, ele já está aqui com a gente e você pode participar, mande suas perguntas para jm.redebaia.com.br. Já começo fazendo já uma primeira pergunta, doutor Danilo, que já é dos nossos telespectadores. Muitos não quiseram se identificar, até porque assédio moral, a gente sabe, que é uma situação muito constrangedora, né? A primeira pergunta diz o seguinte, o que fazer se eu estiver sendo pressionada para pedir a minha demissão por estar doente? Meu chefe quer que eu peça para sair e ainda ele não quer lançar os meus atestados. Bom dia, Juliana. Bom dia, doutor. Bom dia a todos os trabalhadores que se encontram em casa, que amanhã comemoram o dia do trabalho, o dia do trabalhador. Essa situação que, infelizmente, é muito comum no mundo do trabalho. Se uma empresa, eventualmente, quiser dispensar um trabalhador, ela tem esse direito de efetuar a dispensa do trabalhador. Agora, se ela, para efetuar essa dispensa do trabalhador, estiver obrigando o trabalhador a pedir demissão, isso pode, sim, ser caracterizado como um assédio moral, a depender da maneira que seja feito. Até porque, quando o trabalhador pede demissão, ele tem direito a um conjunto de parcelas recisórias um tanto quanto menor do que quando ele é dispensado sem justa causa pela empresa. Nesse caso da pergunta, inclusive, há algo ainda mais grave, que é o fato dela alegar que está doente. Um trabalhador que esteja doente, seja uma doença relacionada ou não com o trabalho, ele tem que ser afastado perante o INSS para recebimento do auxílio doença acidentário ou comum e não pode ser dispensado enquanto estiver doente. E aqui na pergunta, ela ainda reforça que a chefia não quer nem receber os atestados dela, lançar os atestados. Isso pode não, né? Essa é uma situação que efetivamente não pode, o trabalhador tem direito, sim, a justificar a sua ausência através de um atestado médico. Então, essa conduta da empresa, uma vez prolongada, pode, sim, ser considerada um assédio moral. Doutor Danilo, voltando ao caso da empresa pernambucana, queria destacar uma coisa aqui. Os donos são chineses e disseram em juízo que não entendiam bem o português, né? E a gerente, que é brasileira, disse que, na verdade, foi uma brincadeira lá entre eles, entre os funcionários. Eu pergunto ao senhor, isso diminui a responsabilidade da empresa com o que aconteceu? De maneira nenhuma, Ricardo. Em primeiro lugar, é importante lembrar que uma empresa, seja o proprietário de qual nacionalidade for, uma vez estando empreendendo no Brasil, ele tem que conhecer as leis brasileiras e estar ciente de que responderá perante a justiça do trabalho brasileira, de acordo com as leis nacionais. E outra, o empregador, ele é responsável de forma objetiva, ou seja, independentemente de comprovação de sua culpa, por qualquer ato praticado por seus empregados ou prepostos. Então, nem o fato de eventualmente alegar que não conhecia a língua portuguesa, e nem o fato de ser uma conduta praticada por um gerente ou o gerente não saber, não exime o empregador dessa responsabilidade. Doutor Danilo, uma pessoa que não conseguiu provar que está sofrendo o assédio moral, como é que ela faz para se defender? A prova do assédio moral, de fato, ela é algo um tanto quanto complicada para o trabalhador, porque muitas vezes o assédio moral, ele é algo que é feito pelo assediador para o assediado, ou seja, só ali existem duas pessoas, aquele que está assediando e aquele que está sendo assediado. Então, o trabalhador tem que ficar ciente, fique claro para você, trabalhador, que você pode, hoje em dia, com a tecnologia tão avançada, fazer uma gravação através de um aparelho celular, enfim, guardar os e-mails que eventualmente são enviados de forma ofensiva, a testemunha no âmbito de um processo trabalhista é um meio de prova também eficaz para a comprovação desse assédio moral. O trabalhador tem que ficar atento e resguardar todas as provas que eventualmente venham a caracterizar esse assédio moral. O fundamental é perder o medo e denunciar. Afinal de contas, esses casos têm surgido cada vez mais com mais frequência. Mostra exatamente isso, que essa tomada de consciência do trabalhador, a perda do medo e essa postura de ir até a justiça. Tem uma pergunta aqui para o senhor que é a seguinte, a empresa pode, de alguma maneira, não dar o fardamento ao trabalhador e ainda assim exigir que ele se apresente bem vestido? De maneira nenhuma. A farda, ela é considerada também um instrumento de trabalho, um equipamento de proteção do trabalhador e o empregador, além da obrigação de fornecer a farda, tem a obrigação de eventualmente respeitar, caso ele não forneça, a farda que seja utilizada pelo trabalhador. Se ele não estiver concordando com o tipo de farda utilizado pelo trabalhador, cabe a ele, empregador, fornecer a farda que entender adequada. Nós conversamos aqui com o juiz do TRT, Danilo Gaspada. Doutor Danilo, muito obrigada pelos esclarecimentos, assédio moral tem que ficar de olho, tem que denunciar e tem que se defender, né? Exatamente, é um direito do trabalhador e precisa ser respeitado sempre. Doutor, obrigado mais uma vez pela presença e pelas informações. Tenha um bom dia, tá? Eu que agradeço, bom dia a todos e um abraço aos trabalhadores. Obrigado.